Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 23 de junho de 2021 aí, pelo Grupo E, terceira rodada da fase de grupos da Eurocopa de 2020, que tá acontecendo agora em 2021 porque foi adiada aí devido à pandemia. Mas nesse dia 23 de junho de 2021 aí, teremos aí Suécia e Polônia, ok? Bom, eu acredito que vai ser um jogo para ele aí. Eu acredito que é um jogo de empate. Não consigo ver nenhuma dessas duas seleções nessa partida saindo vitoriosas. Acho que estão aí no mesmo nível. Acho que a Suécia tá um pouquinho superior, ok? Então vou mandar um palpite de empate aí, ok? Posso ir um para a Suécia e um também para a seleção da Polônia.